É galera, já dando início a mais um vídeo agora aqui em Joaquim Távora, no Paraná Já tô botando minhas coisas aqui dentro do caminhão do Yuri Ô Yuri, tem o kit tererê? Vai levar? Vai deixar aqui Já bota na sacola aí, ó Ele toma tererê e não toma chimarrão Chimarrão dá muito trabalho de esquentar água e tal, assim Já tem água gelada aqui no freezer dele, ó Que vai que vai, né mano? É a erva, cadê a erva? Deixa eu mostrar pro pessoal a erva tererê que tá usando Blue Ray Energy Drink, uau, sabor, ice menthol Meu Deus Então tá aí galera O mano velho vai seguindo o nome do voador Tá buscando umas coisinhas dele aqui que tá aqui dentro Olha teu óculos aqui, mano Tá bom Depois eu mostro mais detalhes pra vocês Como a gente tem coisa dentro do caminhão, né Ele tirou boa parte das coisas dele, tirou tudo Tirou o tercinho dele São Cristóvão e o Pai Eterno que ele tinha pendurado ali Pra proteção, vai levar com ele Aqui é roupa Resodorante Sapato A botina e as luvas Capacete Eu deixei o meu lá Eu vou pegar o dele aqui pra mim usar se precisar Entendeu? Vou dar uma revisada no caminhão Ver se tá tudo certo Tá bom Tá beleza, né mano? Tá bom Tem pelo menos sabão pra me usar se eu precisar? Tem Tem lixo também? Tem Tá bom Vamos olhar o que que precisa aí Como é que tá o caminhão Daí Vou dar uma revisada Vamos embora Agora o Júlio já passou todas as coisas dele Pra dentro do Holandês Voadora Já passei as vinhas lá que vocês viram Vamos ver se ele dá pra sair aqui Acho que dá Daí eu vou cuidar pra ele poder atravessar a faixa aqui A estrada Olha Vem devagar Vem devagar que sujou lá em cima Bem vindo o carro Tem um caminhão lá em cima Bem vindo Bem vindo Para aqui Para aqui Tô fazendo sinal com a mão pra ele galera Aqui ó Agora sujou de baixo ó Sujou de baixo ó É meio que a borteira essa saída aqui Ih agora sujou de cima Tem que ter paciência Não adianta Agora ó Tá vindo os caminhões lá E os automóveis ó Eu tô com esse óculos na mão Um óculos de proteção individual né Vamos ver Vamos ver Libera de um lado Do outro Não Não dá Não dá Sujou lá em baixo de novo ó Encarnado Vamos ver Vamos ver Vai Vem 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 Vai embora meu filho Vai com Deus Deus te abençoe Te gui Te guarde Te proteja nessa estrada da vida Papai te ama meu filho Vai o holandês do expresso da meia noite aí Sendo manejado Dirigido Operado pelo Yuri Meu filho Vai com Deus Nossa Senhora Pela estrada da vida Olha aí E lá vai E lá vai ele Ô pai do céu Troca troca aí Porque meu pai tá no hospital né galera O Claudião tá hospitalizado Vocês já sabem E eu tenho que voltar pra casa o quanto antes aí Pra cuidar do meu velho Não é fácil Não é fácil Não é fácil Aí dá tudo certo Bora almoçar galera Bora almoçar Olha aí ó Vem a nossa marmita Vamos ver aqui dentro Como é que ela tá Vai que eu derrubo a marmita aqui Olha só Frango Massa Macarrão com molho Repolho refogado Arroz e feijão Tá lá embaixo ó Vem uma saladinha E ainda vem um bis ainda De sobremesa Tá ótimo né Aqui perto não tem nada galera Não tem nada E aqui dentro da empresa Não posso abrir a cozinha Pra cozinhar Também nem sei se o Yuri Tem coisa pra fazer comida ali Talvez tenha miojo Na caixa dele Tá E era pra mim ter descarregado Agora de amanhã Sabe por que eu não descarreguei? Porque o rapaz de ontem Não veio O motorista que ia ter descarregado ontem Não veio Aí Descarregaram ele Mas eles vão ver se descarregam eu agora De tarde ou de noite É certo Se não descarregar agora de tarde De noite vai ser certo Por causa Que eu expliquei minha situação Que eu preciso voltar pra casa Meu pai Aquela coisa toda Pessoal aqui Muito gente boa Muito gente boa mesmo Tá Então Tá tudo certo Vamos almoçar Graças a Deus Nosso alimento Abençoado Todos os dias Vamos lá então galera Vamos embora Graças a Deus Carro descarregado Agora são Já vem da hora desse caminhão 4h20 da tarde Vamos lá carregar uma cerveja No Rio Grande do Sul Pra região metropolitana Não sei certinho pra onde ainda Tá Mas vamos lá Vai dar tudo certo Já tá se ajeitando tudo Tá galera Pessoal Quero dizer uma coisa pra vocês Antes do sair aqui no asfalto A gente tem que ter fé em Deus E sempre confiança Pensamento positivo Pra que tudo dê certo Vocês sabem que eu Sou uma pessoa de muita confiança Em Deus E as coisas se ajeitam Eu precisava descarregar hoje O quanto antes E deu certo Deu certo Tá dentro do horário previsto Tá tudo certinho Então só agradecimento aí Né O Yuri O Yuri tá indo lá viajar Com o holandês voador Então galera Muito obrigado a você também Que vem aqui no nosso canal Que deixa o seu like Curta Compartilha com seus amigos Você é sempre muito bem-vindo Que a paz e o amor do nosso Deus O Todo-Poderoso Que sempre se faz presente Junto de nós Que nunca Nos desampara Esteja sempre junto de mim De ti Da tua família Junto de todos nós E eu juntamente com o Bianquina E transportes Agora o fantasma Né O fantasma Seguimos buscando Legos e Legos de estrada Num horizonte sem fim Olha o horizonte aí Olha o horizonte aí Galera